Formar alunos com conhecimento humano e inteligência emocional. Esse é o objetivo do Colégio Alfa. Para isso, os professores participaram nessa terça-feira de uma palestra. Uma no colégio durante a tarde e outra no Country Club à noite. O Programa Educacional de Inteligência Emocional tem como base o psiquiatra, escritor e pesquisador Augusto Cury. Hoje temos excelentes profissionais que psicologicamente não funcionam de modo adequado que tem suas dúvidas, suas frustrações e isso afeta o seu desempenho como profissionais. E como vocês vão trabalhar isso no dia a dia? Vai ter alguma alteração no currículo deles na grade escolar? A Escola da Inteligência vem para agregar, então vai ser algo a mais. O currículo segue normal, porém eles terão uma aula a mais semanal. Além dos encontros quinzenais e mensais com a família e a comunidade em geral. Abordando questões como pensar antes de agir, empatia, honestidade, tolerância e gestão de pensamentos, o programa ensina o aluno a desenvolver a inteligência emocional. É ela que traz equilíbrio pessoal e forma pessoas e profissionais completos. Hoje a gente quer além disso, a gente quer excelentes pessoas, pessoas exemplares, aquela pessoa que a gente olha assim, nossa, olha que bacana, que cidadão, que pessoa exemplar, que faça a diferença no mundo mesmo e na sociedade. A palestra foi ministrada pela Mônica, ela é consultora da Escola da Inteligência e apresentou o assunto aos professores. É algo muito novo hoje no Colégio Alfa, então é importante a gente fazer esse treinamento, essa capacitação para a equipe de professores e funcionários. Então eles conhecem primeiro, a gente faz o treinamento para que eles consigam aplicar com êxito, com muito sucesso em sala de aula. E de que jeito esse assunto é inserido no dia a dia e que é trabalhado com os alunos dentro de sala de aula? Esse é um programa aplicado dentro de sala de aula, uma hora a aula semanal, na grade curricular, porque nós entendemos que o tão importante quanto a aprender as disciplinas, dominar o português, a matemática, é também dominar a si mesmo. Então possibilitando aí o autoconhecimento desses alunos. Então a Escola da Inteligência oferece ferramentas para que a gente consiga se conhecer, trabalhando a autoestima, trabalhando a nossa autoimagem e dando condições deles construírem, de todos os alunos e também as famílias conseguirem construir relações saudáveis no seu dia a dia. Para a consultora, quando a pessoa investe em autoconhecimento, mais relações saudáveis são construídas, um método que o aluno vai aprender no colégio e levar para a vida.